Juventude e Resistência Russo, Jovem Sira tem que remetir a unidade nacional, onde contribui a paz na estabilidade. Porta-voz Juventude e Resistência Frente Urbana, Filipe Rodrigues, sábado, fim de semana, e o Russo e Conferência e Imprensa, até tem. Durante o ano, continua a acontecer o problema entre Jovem Sira. Também, Sira Russo, a do Jovem Sira, a crime e a violência, onde remetir a unidade nacional, contribui para a paz na estabilidade e reilaram. O Espírito, o ensino, a do Jovem Sira, a do Jovem Sira, a do Jovem Sira, a do Jovem Sira, a do Jovem Sira. Ainda não é o governo do Estado, o Sira, o irmão tem que investir em uma casa, para o programa de Jovem Sira, para a do Jovem Sira, a do Jovem Sira, a do Jovem Sira, a do Jovem Sira, a do Jovem Sira. Não é mais importante. E a oportunidade de Radesan, Juventude e Resistência, Miquito Dias Ximenez, o seu governo atucria a condição para a Jovem Sira, não é para a dia, a do Jovem Sira no futuro. Agora, o Jovem Sira é a do Jovem Sira, a do Jovem Sira, a do Jovem Sira. A unidade tem que estar eleita. Não é mais o governo, cria condição para a Jovem Sira. Por exemplo, a Jovem Sira é a arte marciais. É a questão de esporte, já. O Jovem Sira é o evento de Roma, mas ele preenche o evento de Jovem Sira, e o Jovem Sira é o evento de Jovem Sira. Juventude e Resistência, a Jovem Sira é a do Jovem Sira agora. A do Concentra a Bacirania Futuro, não contribui para o processo de desenvolvimento nacional. João Aníbal, Domingos de Deus, para RTTL. Jovem Sira é a do Jovem Sira é a do Jovem Sira.